Começou com protesto na EPTG, uma das rodovias mais movimentadas do DF. Segundo a polícia, a manifestação foi organizada por pessoas contra o aumento no preço das passagens, que começou a valer há oito dias. Com a EPTG interditada às sete e meia da manhã, já dá pra imaginar a confusão, né? Parte do grupo ficou no alto da passarela, mostrando uma faixa com dizeres contra o aumento da passagem do transporte coletivo. Enquanto isso, os outros integrantes do grupo atiaram fogo nos pneus aqui na pista. Pouco depois das oito da manhã, o corpo de bombeiros chegou pra combater as chamas. O trânsito foi desviado para a marginal da EPTG. Com a pista sentido, plano piloto fechada, atraso na certa. Ficou muito tempo parado? É, mais ou menos 20 minutos a 30 minutos. Os manifestantes fizeram tudo isso de máscara, para não serem identificados. Eles fugiram antes mesmo da chegada da polícia. Pra trás, deixaram esse galão com gasolina. Nós vamos continuar monitorando para evitar que eles voltem e fechem a rodovia novamente. Pelo modus operandi, onde eles utilizaram veículos e foram muito rápido na ação, uma ação orquestrada, colocaram os pneus e tocaram fogo, acreditamos que eles podem utilizar esse modus em outras rodovias. O bloqueio perto do viaduto do Cia durou cerca de uma hora. Os veículos só puderam passar depois que os bombeiros lavaram o asfalto. As investigações para a identificação dos responsáveis ficam a cargo da Polícia Civil.